olá olá boa noite a todo mundo que está entrando na live estou aqui organizando certinho aqui é deixa eu colocar aí mais ou menos o celular na posição certinha vamos ver se todo mundo está conseguindo acessar aí a live todo mundo está me escutando está tudo certinho vamos aguardar o pessoal entrar hoje nós vamos ter um bate papo opa boa noite boa noite a todo mundo que está entrando aí hoje nós vamos fazer um bate papo cosplay mais um convidado é para essa nossa série aí de convidados para falar sobre o cosplay o mundo que gira em torno das artes de uma maneira geral é o pessoal aí está entrando é hoje nós vamos dar sequência essa esse projeto lembrando que toda segunda quarta e sexta nós estamos fazendo os lives aqui né e algumas nesses dias onde nós não temos convidados a gente faz um bate papo é mais por dentro do ateliê para falar um pouquinho sobre projetos que estão em andamento é coisas que estão rolando aí é dentro do ateliê nós estamos praticamente finalizando aquele escudo que vocês estão acompanhando em algumas lives muito legal né o projeto nós estou aqui fazendo dando sequência algumas outras encomendas e logo em sequência eu devo iniciar um projeto muito bacana também que eu tô falando aí pra vocês faz um tempinho que é um projeto que eu nunca vi alguém executar do jeito que eu tô pensando vai ser um cosplay assim é que vai trazer tudo e vai me desafiar também né todos os meus conhecimentos em todas as áreas né eu acho que vai ser bem legal eu ainda não vou falar qual é o projeto vocês ainda vão descobrir mas vai ser meu próximo cosplay de competição então eu devo trazer um trabalho aí bem diferenciado né vamos ver né tudo certo a gente vai conseguir executar bem então vamos convidar aí nossos vamos chamar o nosso convidado é ó já mandou mensagem já mandou aqui já mandou aqui o nosso o nosso pedido request deixa eu ver se eu consigo vamos ver se vai se o instagram vai bugar ou não né porque toda vez o instagram dá algum alguma bugadinha opa opa olha o olha o homem aí bom meu amigo boa noite e aí degnaldo como é que tá tudo bem você tranquilo olha o pessoal que não conhece o degnaldo né acho difícil porque o cara é o doutor estranho da vida real aí cara trazendo diversos figurinos um trabalho muito bom muito bem feito e assim é sempre apresentações impressionantes né incríveis um cosplay premiado então hoje nós vamos conversar com degnaldo doutor estranho eu queria saber aí de você falar um pouquinho sobre você falar um pouquinho sobre seu trabalho sobre sua paixão sobre doutor estranho e aí ok meu amigo primeiro boa noite boa noite a todos obrigado pelo convite né é sempre um prazer poder estar falando do nosso trabalho da nossa paixão que é ser cosplay e principalmente falar do doutor estranho cara é eu sou mineiro meu nome é degnaldo de castro tenho 55 anos é moro em brasília há três anos vim para cá três anos e apaixonado pelo pelo universo Marvel né pelo universo geek mais Marvel na verdade gosta de ser também mas eu sou mais Marvel o doutor de pdc tem minhas paixões na Marvel e o doutor estranho é uma delas há uns oito anos atrás é eu comecei a fazer o doutor estranho quando eu comecei a participar da da ccxp né eu fui em todas as edições da ccxp e no começo eu fui com o cosplay de capital américa para poder divertir e curtir e foi muito legal é quando lançou o filme do doutor estranho primeiro filme dele eu me identifiquei com o personagem já tinha já o conhecia né mas a gente foi com o filme e eu tentei fazer o cosplay dele eu lembro que o filme dele saiu em novembro e a ccxp logo em seguida em dezembro não tinha muita referência dele então eu peguei poucas referências dele para poder fazer o cosplay e foi legal e eu fiz o meu jeito bem artesanal eu mesmo fiz a capa eu fiz a primeira roupa fiz tudo e quando eu fui para a ccxp em São Paulo com o cosplay do doutor estranho a aceitação foi muito grande muito grande assim e eu tive uma uma surpresa que eu não esperava que eu já tinha ido algumas edições antes mesmo com o cosplay do capitão eu me divertia tirava foto mas era algo mais simples mais comum com o doutor do doutor estranho foi diferente o público reagiu diferente e isso me pegou de surpresa é isso me pegou de surpresa aí as pessoas falaram que eu não podia mais deixar de fazer do doutor estranho e foi isso que aconteceu do doutor estranho mudou a minha vida literalmente eu lembro que nesse primeiro ano estava andando pela ccxp e um dos organizadores da ccxp me falou e falou olha tem uma uma pessoa querendo te conhecer e vem aqui comigo é um ator eu achei aquilo meio estranho mas fui com ele e e eu conheci um ator o Mark Rossum nossa de The Walking Dead é e hoje ele faz cadeira vermelha do 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 dos vingadores então assim caramba ele estava andando mascarado pelo público ele passou perto de mim que legal e me chamar eu lembro que tinha o meet greeting dele eu não comprei o meet greeting dele mas eu lembro que as pessoas ficavam lá mais ou menos uns 15 minutos por pessoa eu fiquei mais ou menos uns 40 minutos com ele conversando ele foi perguntando caramba foi muito legal foi olha só que legal né é foi algo assim muito muito diferente ele perguntou tudo eu olhava a roupa e perguntar a gente foi conversando parecia que a gente era até amigo assim que ele foi conversando foi perguntando e a conversa foi fluindo e foi uma experiência legal e de lá para cá eu só tentei aprimorar o cosplay né melhorar cada vez mais participando de alguns concursos tendo feedback de jurados e eu fui melhorando o cosplay tive um momento na minha vida que eu tive um pouco de depressão um pouco de que o cosplay me salvou eu estava passando uma fase meio difícil da vida e o cosplay me salvou porque foi quando lançou o filme dos Vingadores Guerra Infinita e uma rede de cinema me chamou para fazer a abertura e foi assim também fantástico assim a recepção tá no meio do povo e a partir dali comecei a fazer muito concurso eu morava em juiz fora nessa época e lá eu participei de concurso e eu fui ganhando concurso atrás de concurso e meu nome foi se fazendo no meio geek eu fui ficando apaixonado cara e o doutor estranho ele mudou a minha vida porque por causa dele desde então eu não posso tirar mais a barba não posso raspar a cabeça fazer mais ou menos o código de cabelo então assim já tem quase dez anos que eu vivo esse personagem mesmo no dia a dia eu acabo vivendo ele porque eu não posso mudar muito minhas características físicas tá quase fazendo medicina aí né para ser cirurgião igual a ele né tipo isso cara que legal né olha só que história bacana né e empolgante a sua né porque a o calor do público trouxe para você essa paixão e essa 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 ideia né de ter reconhecimento da arte tudo mais de você trazer essa essa esse projeto né para o cosplay e assim o evento todo né tendo essa esse approach tão bacana isso move a gente né de todas as formas e a gente acaba trazendo sempre querendo trazer sempre coisas novas sempre coisas legais né isso é muito bacana sim e às vezes Diego a gente não tem dimensão do que a gente representa para os outros né é eu falo por mim mesmo assim é todos os eventos que eu vou eu vou com muita humildade com muita simplicidade porque eu vou ali para me divertir e apresentar meu cosplay mas assim é é o impacto que isso causa em algumas pessoas é muito grande né tem pessoas que chegam perto de mim às vezes tremendo pedindo para tirar foto só que a gente não tem essa dimensão o que a gente causa daquela pessoa e muitas pessoas veem na gente o personagem begnaldo jamais teria o acesso que o doutor estranho tem né lá na comicó mesmo é é eu fui parado por várias televisões de outros países vários jornais de outros países saí no omelete saí na no all saí em várias é em redes então assim foi algo que me pegou muito de surpresa e eu não tinha essa dimensão a gente não tem essa dimensão o quanto a gente é tá fazendo um trabalho legal o quanto que as pessoas admiram o nosso trabalho a gente não tem essa noção né é eu percebo é domingo agora domingo não sábado eu teve um churrasco no parque que eu fui jurado domingo também fui jurado e eu lembro de umas três pessoas que chegou perto de mim muito emocionado falando prazer te conhecer eu era louco pra te conhecer e isso ainda me assusta até hoje porque a gente é muito acessível a gente não tem nada de feliz não tem nada disso né a gente é muito acessível eu sou muito acessível em qualquer lugar em qualquer evento em qualquer circunstância e tem pessoas que tem receio de chegar perto da gente né e isso acontece com você também acredito quando você tá com com os seus cosplay que são fantásticos né é a gente acaba às vezes é inibindo isso é inibindo isso e não a gente é de boa a gente só quer divertir a gente se sente ali e é interessante isso né é sim legal isso e não com certeza com certeza cara isso é muito legal porque é tudo tem a ver né com com esse mundo cosplay e um hobby que acaba virando uma forma de profissão também né ou uma uma segunda profissão no meu caso mas é um jeito da gente também trazer o que a gente tem de melhor ali pro pessoal e você ter esse reconhecimento público é a coisa mais mais bacana do mundo inclusive aqui nos comentários ó tem o pessoal aqui te elogiando pra caramba o pessoal falando assim ó sou o maior fã do Degnaldo que ser humano maravilhoso tem o pessoal falando mineirinho adoro esses dois mas olha o Degnaldo arrasa tudo que faz o pessoal aqui gosta muito do seu trabalho e não é à toa né o trabalho que você traz assim é impressionante é legal eu dedico muito eu sou apaixonado eu acho assim que como eu te falei ele mudou a minha vida e de um jeito muito impactante e não tem nada mais justo que a gente se dedicar a isso né eu falo eu falo muito com o Marcelo meu meu companheiro fala olha é o que eu faço tem coisas que eu faço no meu cosplay que ninguém nunca vai ver mas se alguém precisar e quiser olhar vai estar lá aquele detalhe aquele fio porque eu sou muito dedicado só tenho tempo de ser muito fidedigno o original né então assim isso é muito legal eu tenho o maior prazer de fazer isso e isso impacta nas pessoas né pela qualidade o trabalho que a gente faz com você também que é que é uma referência para todos nós então assim é eu falo que é uma filosofia de vida né eu não me envergonho sabe esse dia quando eu vi um colega meu no Felipe é ele é personal trainer ele comentando que ele é apaixonado pelo do Roverini ele fez o cosplay do Roverini agora e tinha algumas pessoas comentando com ele que achava estranho pela idade dele é um menino jovem né poxa cara eu tenho 55 anos eu tenho o maior orgulho de ser cosplayer sabe claro com certeza ele não tem idade não tem nada ele não faz da filosofia de vida e é uma filosofia de vida que eu falo dos meus amigos que são casados que tem filhos pequenos que é uma filosofia de vida saudável com certeza não tem droga não tem nada são pessoas saudáveis que estão celebrando ali a vida celebrando os seus personagens seus heróis as suas paixões é um evento você vai no CCXP cara a CCXP de São Paulo ela é a maior do mundo em número de pessoas você não vê briga você não vê confusão você não vê nada só vê paz amor e muita gente se divertindo com certeza eu acho muito legal isso eu encaro o cosplay como uma celebração artística né você envolve ali diversos tipos de arte seja maquiagem pintura modelagem o que for tudo num lugar só né interpretação tudo né e assim uma das formas um dos motivos de eu ter me conectado com o cosplay foi essa esse leque de opções né porque o artista também tem essa coisa de querer ser livre né então você traz essa liberdade pra dentro do seu trabalho isso é muito legal né cara cara você falou uma coisa essencial é a celebração a arte porque sim eu sou artista plástico eu pinto desenho né eu tenho quadros vendidos até pra fora do país fiz teatro muito tempo fiz curso de teatro curso de diretor curso de ator então assim eu sou apaixonado pela arte conheço os maiores museus de arte do mundo conheço o Louvre Vaticano Van Gogh conheço sou apaixonado pela arte apaixonado e o cosplay te possibilita você unir tudo isso né quando você tá confeccionando o seu cosplay tá pintando, tá fazendo maquiagem tá interpretando no palco ele te liberta o ser cosplay é libertador você pode ser o que você quiser né e nem precisa falar de diversidade porque no cosplay tem branco, preto, amarelo, azul, roxo mineiro, baiano, carioca, de outro planeta então assim é cara é incrível isso é incrível sim e é tão legal né ver esse universo crescendo né porque há 10, 15 anos atrás era uma coisa meio enxuta né a gente tinha o Kodama aqui em Brasília como você veio recentemente às vezes eu não sei se você frequentou o Kodama na época né em 2009, 2008 que eram os únicos eu já ouvi falar eram os únicos eventos que tinham aqui em Brasília e o pessoal se divertia muito e de lá pra cá cresceu muito né a gente tá tendo eventos cada vez maiores e cada vez em maior quantidade também aqui em Brasília né que tá virando um hub né e não é só em maior quantidade em maior qualidade eu tô abismado com a qualidade dos cosplayers de Brasília é nível altíssimo né eu tive a oportunidade de eu tenho a oportunidade de participar de eventos tanto no Brasil quanto fora e em lugares assim de grande importância pro meio e Brasília não perde pra isso né eu conheço figuras aqui em Brasília que eu sou apaixonado pela arte né tem o Highlander tem o Long tem o Normando tem você tem o Indiana Jones tem pessoas aqui até pecado citar esses nomes porque são vários né mas tem muitos cosplayers de alta qualidade aqui que a gente olha e fica abismado de ver a qualidade daquele cosplay né eu conheço vários 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 que realmente é de tirar o chapéu e isso é legal isso é legal porque traz qualidade traz referência pra outras pessoas que estão começando né eu sempre falo que o legal é você colocar o que você tem ir pra um evento e se divertir eu acho que sim que é o espírito do cosplay especialmente em competições né e falando em localidades tem um pessoal aqui te mandando um abraço de Juiz de Fora ah legal um abraço aqui do Maurício eu acho que deve ser conhecido o seu é sim a gente já participou de alguns eventos lá em Minas em alguns lugares de Minas tem um pessoal aqui desejando muitas felicidades parabéns pelo trabalho o pessoal aqui tá cheio de elogios pra você curtindo bastante seu trabalho e pô é sim e o que que você tá sentindo assim né na evolução desses eventos é o público tá se interessando mais pelos personagens tá tá gostando mais dos cosplays é você tá vendo uma diversidade o pessoal já porque o que eu percebo é que o pessoal já entende né o que é cosplay né então já sabe o que que significa já curte mais já quer ser cosplay também principalmente o pessoal mais novo é muito bacana ver essa nova geração chegando aí também né sim ah Diego o que eu ouço muito né convivendo com com várias tribos do meio cosplay porque existe algumas tribos né de até de questão de regionalidade é assim que realmente o nível de cosplay tá muito alto e o que precisa eu acho que em Brasília a gente precisava de ver uma questão de tentar é o pessoal fala muito de de profissionalizar também os jurados sabe existia uma regra mais clara pra todo mundo uma regra única é eu ouço muito isso entendeu é a questão assim que é já tem público e profissionais suficiente pra que a gente possa se organizar melhor né eu acho que isso é legal também sim em várias questões na questão de apoio ao cosplay na questão de dar de dar de dar condições pra que as pessoas possam se melhorar como cosplay né igual eu te falei eu fiz curso eu posso dar curso de de interpretação de de várias coisas pra ajudar pessoas que não tem algumas noções para melhorar esse meio e vai ficar ainda melhor como tem outras pessoas como você como outras pessoas que podem contribuir para a comunidade cosplay e a gente melhorar cada vez mais eu acho que o espírito de todo mundo é sempre ser melhor não no sentido competitivo a gente não tem eu falo isso eu nunca me senti na obrigação de ficar ganhando concurso né a gente vai pro concurso se a gente quer ganhar quer mas a gente não tem obrigação porque existem vários cosplays bons que ganham concurso também né então o legal é você o maior legal de participar de um concurso é você subir no palco e todo mundo te vê você divulgar o seu trabalho você mostrar pra todo mundo a sua performance né o prêmio é consequência e é uma consequência daquele momento da visão daquele jurado quem é que vem no concurso hoje? quem os jurados querem né então assim é aquele jurado naquele momento na percepção daqueles jurados então assim isso é legal é mas isso não é o nosso objetivo o nosso objetivo é entreter o público eu fico muito apaixonado quando você chega no evento as pessoas vêm tirar foto vêm conversar elogiam e é legal que quando tem adultos né eu vejo muito isso nos eventos que eu vou o filho não quer mas o pai quer tirar foto com a gente é muito legal sim é isso já aconteceu comigo algumas vezes é bem legal mesmo e você tocou nesse ponto né na competição o que eu sinto enfim né eu concordo 100% né com o que você disse eu acho que precisa ter uma unificação né principalmente de editais de concurso porque muitas vezes cada evento tem o seu próprio próprio edital a própria regra acaba confundindo muito né e eu vejo também assim que o Brasil tem toda toda a competência para criar o seu próprio mundial sabe ao invés da gente ficar sempre na sombra da WCS que é um concurso importante mas eu tenho pra mim que um dia o Brasil teria plenas condições de fazer um grande evento cosplay né voltado para o cosplay um concurso grande assim aberto para o mundo sabe porque a gente tem muita gente de qualidade no país todo e a gente não precisa ficar sempre a margem uma coisa que eu escuto bastante às vezes a gente vê um cosplayer bom e tal na internet aí às vezes eu vejo um comentário assim pô achei que você era gringo e o cara é brasileiro né então assim acabou virando sinônimo né de trabalho bem feito trabalho lá fora mas não aqui no Brasil tem muita gente boa também muita coisa boa outra coisa também que eu acho que seria legal pra nós é que as pessoas tem que entender uma coisa é ser cosplay é uma coisa democrática pra todo mundo sabe você pode colocar uma sacolinha de supermercado na cabeça fazer um buraco e falar que é o Batman e a gente tem que respeitar isso isso é ser cosplay é do seu jeito você manifestar a sua vontade de representar aquele personagem não precisa parecer com ele não tem que ser idêntico não tem que ser nada tem que ser o que você quer ser isso pra ir no evento né então pro evento é isso agora quando se fala em competição e em concurso a coisa muda né a coisa muda porque quando você participa de um concurso você vai ser comparado com outros cosplayers com outros personagens com a questão da complexidade da roupa então isso tem que ser levado em conta né então assim quando você trata de concurso a coisa profissionaliza mais então assim eu, Dernaldo eu sou pessoa física quando eu opto em fazer um cosplay eu tenho a liberdade de escolher um cosplay mais simples ou um cosplay mais complexo a liberdade é minha só que a gente é livre pra escolher mas a gente se torna escravo da consequência se eu escolho um cosplay mais simples dificilmente eu deveria ganhar um concurso porque nós temos que competir com um cosplay mais trabalhado feito manualmente cheio de articulações cara não é justo né eu ali com uma camiseta branca com uma calça jeans e um óculos ganhar o cara que fez uma armadura que fez um negócio que mexe que sai fumaça faz um monte de coisa faz uma apresentação legal né então não é justo até porque aqui em Brasília separa-se muita nota tem premiação em vários concursos pra COS e pra Play então quando eu tô falando de COS poxa se é COS tem que valorizar isso a complexidade né tem roupa que você compra na Shopee investe vai pro concurso você não faz nada nela você acha justo que é uma pessoa que passou horas e horas trabalhando talhando fazendo um cosplay né uma pessoa que investiu um pouco mais eu acho que são critérios que deveria ter alguma coisa de uma organização pra falar isso olha vamos julgar sim complexidade porque isso tem a ver com cosplay ah mas aí vai favorecer quem tem mais quem tem menos é regra né então assim eu acho que a gente tem que começar eu sei que é polêmico é um assunto muito polêmico mas é uma questão que a gente tem que começar a ser mais justo né nesse sentido é a gente percebe às vezes muitos cosplays ganhando concurso com muita simplicidade e outros cosplays mais complexos nem ficando no pódio é questionável quando se fala de cos sim de play é apresentação em palco é a sua performance mas até porque algumas armaduras até limitam o play aí às vezes no curso da obra não ganha por causa disso a roupa é legal mas a apresentação dele foi bem simples ele só desfilou e voltou sim então assim beleza eu acho justo isso mas eu acho que é questão de profissionalizar também quem julga né ou que fique claro nas regras no quesito de avaliação acho que isso é muito importante sim não com certeza eu concordo 100% inclusive eu diria mais assim né eu já participei também como jurado né de alguns eventos e o que eu percebo é que às vezes o próprio evento não conhece as regras que foram apresentadas né então uma coisa que eu também não entendo muito né porque que num desfile você teria uma nota de play sendo que deveria ter um concurso sendo que deveria ter um concurso pra apresentação né onde a apresentação deveria ser avaliada do player então na minha cabeça fica confuso e assim muitos competidores eu já ouvi falar né assim às vezes conversando com o pessoal na fila ou ali no evento o cara pô mas eu tenho que desfilar mas eu tenho que eu tenho que atuar mas tem um concurso às vezes o próprio evento tem um concurso também de apresentação e aí como é que fica exatamente aí nesse desfile quem atua acaba ganhando porque impacta no jurado e impacta no público mas não é justo porque o cosplay é só desfile é muitas vezes fica essa confusão a regra tem que ficar muito clara muito clara exatamente isso é uma coisa que eu acho que é importante agora o público o público porque assim é é óbvio se esses produtores de eventos ainda não entenderam é óbvio que a atração principal de qualquer evento é o cosplay é óbvio o cara ele movimenta o evento o pessoal quer tirar foto muitos vão no evento para ver os cosplays independente do concurso até no próprio evento mesmo é ele que movimenta ele que é o ator principal desses eventos e o público o público prefere apresentação porque o público quer ver espetáculos sim com certeza tem que demorar mais é mais demorado vai ter muita gente mas o público prefere espetáculo o público quer ver a apresentação o público quer ver o herói dele ali atuando o público quer se identificar com o personagem dele ali não só para roupa sim com certeza realmente a apresentação é mais trabalhoso leva mais tempo sim mas o público quer ver mais isso outra coisa que eu não entendo muito aqui em Brasília que eu já participei de muitos eventos em São Paulo Rio em outros lugares quando tem concurso em alguns outros lugares às vezes o evento é o dia todo eles colocam o concurso do cosplay quase no começo do evento por quê? porque o cosplay apresenta depois o cosplay fica andando durante o evento aí as pessoas que viram ele se filando quer tirar foto mesmo que o resultado saia no final não tem problema isso é bom para quem? para o público e é bom para o cosplay porque quando você chega no evento você está inteiro exatamente você fica o dia inteiro andando essa suave desmontar quebrar não se apresentar já é uma loucura aquilo já não está na qualidade de quando você chegou no evento principalmente porque a maioria dos lugares não é acondicionado para que deixar o concurso lá na última hora isso é uma coisa que eu também não entendo eu já pensei tantas vezes sobre isso porque e um exemplo que eu sempre falo para o pessoal que para mim foi um absurdo e um desrespeito também com quem estava competindo teve um evento aqui em Brasília que eu tenho para mim que você deve ter participado também ou pelo menos ter visto ele acontecendo aqui no pavilhão alguns anos atrás onde para o pessoal que está assistindo para você ter uma ideia era um desfile cosplay e aí entra nessa confusão que a gente falou que tem gente que apresenta em dupla em trio e faz até performance e eram 200 candidatos você imagina isso 200 pessoas subindo no palco e se você for comparar por exemplo mesmo que cada pessoa demore 2, 3 minutos é muita gente e olha só aí deixa isso para a última hora exatamente o concurso atrasou e a gente entrou no palco já era 10 e meia da noite então assim nem o público de fato já estava no evento ali para ver era mais os cosplays isso eu acho um desrespeito é frustrante para todo mundo para o cosplay para o público para o evento para todo mundo porque assim os cosplays eles merecem mais atenção sabe eu já acho legal que o cosplay paga meia o start cosplay é um benefício mas ele merece mais atenção ele merece mais respeito porque ele movimenta um evento que gira e gera muito dinheiro entendeu então assim eu acho que deveria ter um olhar um pouco mais cuidadoso para esse público também sim ou dividir e como você falou eu também eu nunca entendi porque o concurso fica sempre no final isso realmente eu nunca conversei com produtores para entender talvez seja talvez eles saibam que isso que você falou talvez eles saibam que o cosplayer é a atração principal e deixa isso para ser o headline ali do dia só que isso acaba prejudicando porque o cosplay ele não é ele não é uma arte estática é uma arte viva então você tem que ficar o tempo inteiro e aí é ruim porque muitas vezes eu deixei de andar nos eventos porque eu optei por preservar meu cosplay para chegar inteiro no palco e aí é triste porque a pessoa às vezes vai no evento para querer te ver e não consegue te ver quer te ver quer tirar foto você quer ser dele exatamente outra coisa também Diego que eu não entendo muito em Brasília e isso é uma coisa muito específica daqui e eu já comentei com alguns organizadores mas pouco adiantaram é a questão da posição dos jurados isso estou falando para nós cosplayer isso é importante mas a posição dos jurados eu acho uma maldade você entrar num palco onde o palco está aqui o jurado está aqui e o público na frente é verdade você não sabe se apresentar com o jurado cara, o local de jurado é na frente do público porque você apresenta uma vez só você apresenta para o jurado para o público porque tem alguns elementos na apresentação que é surpresa vai acontecer uma vez só e aí? é verdade você vai apresentar isso para o jurado você vai apresentar isso para o público se o jurado não vê você vai perder ponto entendeu? então cara é uma questão de lógica coloca a cadeira dos jurados na frente como se fosse um convidado VIP mas sempre na posição do público porque você faz uma apresentação só e você não fica preocupado não fica nervoso não perde time nossa, facilitaria muito muito e eu não entendo por que não por que tem que ficar do lado é horrível isso entendeu? tem questão de elementos surpresos que só acontecem uma vez você faz para o jurado às vezes o público não vê é verdade e poxa, você vai trabalhar o tempo todo para ver a apresentação e não vê um elemento surpresa então poxa não tem que fazer nada coloca o jurado na frente sim e muitas vezes isso deveria ser pensado no momento em que se cria o concurso para aquele evento então deveria ter uma parceria ali entre a banca organizadora do concurso com a produção exatamente e outra coisa essa posição que você disse onde você tem os jurados de lado funcionaria se as regras do desfile fizessem sentido no sentido de que você não precisasse se apresentar no desfile você só precisasse caminhar ou então aí você poderia fazer ou então se na regra falasse você apresenta para o público aí o juro tem que ver o que você vai apresentar para o público não para ele entendeu? sim aí você vai ser avaliada se tivesse se apresentar para o público o jurado vai ser avaliado ali mas eu não acho adequado porque a minha ideal é ele ficar na posição do público pronto e olha que eu lembrei de uma situação estranha também que a gente fez uma apresentação para um evento também só que os jurados eles estavam em cima do palco e aí o pessoal fez a apresentação e o que eu escutei depois de algumas pessoas é que pô eu não consegui ver porque o jurado estava na minha frente ele estava literalmente em cima do palco pô sacanagem eu falo assim eu falo assim eu falo assim quando tem aqui como é pavilhão na frente que sempre tem aquelas cadeiras vips a gente tem que ficar ali aonde fica o público na frente mas sem atrapalhar o público é lógico de forma que você apresente uma vez só para o público e jurado ao mesmo tempo o pessoal aqui está concordando com a gente está falando no caso de só desfilar ok de lado faz sentido mas apresentar é outro nível tem que ser para o público sim o pessoal aqui de Portugal em Portugal sofremos um pouco a falta de valorização do cosplayer também pelo menos um banheiro prioritário deveríamos ter como a gente já sofreu com banheiros você que é cosplay sabe o tanto que é triste você ter que se trocar num lugar que não tenha camarim hoje isso está mudando inclusive no último evento que eu fui eu achei muito bom assim eu queria elogiar a produção do último evento se eu não me engano foi o festival do Japão ou foi o Nippo Festival desculpe a minha falta de memória porque eu estou alguns dias alguns dias não alguns meses dormindo picado porque a gente vem trabalhando bastante aqui então se eu não me engano foi o Nippo Festival onde eles fizeram um camarim muito bom com várias várias cabines separadas com espelho com cadeira pô isso é uma valorização muito boa queria elogiar os caras porque é um negócio que a gente vê em Comic Con BGS em eventos maiores sim eu acho também que seria legal como o cosplay ele é o produto final desses eventos e talvez o principal produto também uma atenção legal para os cosplay é que tivesse pelo menos o mínimo de save de produto save para cosplay tipo cola lenço umides algumas coisas assim cara eu sei que a gente tem que levar mas na correria nem sempre a gente leva às vezes é um botão que solta e você não tem e nos grandes eventos que a gente vai sempre tem lá uma cola um spray para cabelo uma coisa na última hora acontece uma coisa inclusive você mesmo falou a gente fica o dia inteiro no evento aí na hora que vai para o concurso meia hora que você vai lá você ajeita algumas coisas e volta não é mal então assim no camarim vai ter ali uma cola um gel um spray alguma coisa uma maquiagem básica para poder só dar uma ajuda para o cosplay eu acho que é muito importante é o cos help que nem sempre a gente vê nos eventos que eu acho que seria muito bom especialmente assim às vezes vou disponibilizar uma totem para você carregar o celular que às vezes você está com o celular o celular descarrega e você não consegue nem um totem porque às vezes os totens ficam para o público e o cosplayer não tem um totem específico ali verdade pois é tem um pessoal falando aqui em Fortaleza no evento tinha um lounge para cosplay eu pude presenciar o santuário para os artistas que fazem cosplay foi épico pois é esses lounges fazem muita diferença os dois eventos foram ótimos sim já cheguei a levar cola quente comigo quem nunca carregou sua própria mochilinha de first kit legal pois é e cara que interessante você a gente falando sobre a perspectiva de competição porque é difícil por exemplo se for pensar do ponto de vista dos jurados você está julgando duas formas artísticas digamos assim que são dois cosplays diferentes e às vezes não tem nem como você comparar um com o outro mas o critério de comparação que é geralmente utilizado está ali no edital e muitas vezes é muito confuso e eu iria para essa linha mesmo que você disse sobre complexidade porque a gente não está falando mais sobre divertimento apenas a gente está falando sobre competição não é divertimento ali é competitividade e pessoas levam isso muito a sério e quando eu falo que leva muito a sério eu falo em investimento não é só investimento de dinheiro é investimento de tempo de dedicação de passar eu conheci um rapaz que participou agora domingo do evento que ele ficou a noite inteira arrumando o cosplay dele porque no sábado ele tentou a espada aí ele passou a noite inteira arrumando o cosplay dele então poxa e é um cosplay lindo sabe então como é que você não valoriza isso sabe então é diferente é diferente eu acho assim que independente do seu cosplay você tem que fazer o diferencial o diferencial no palco sim com certeza pelo menos a gente vê algumas coisas se encaminhando para alguns lados que eu acho a minha percepção é que o público também como ele vai entendendo melhor o cosplay e também eu vejo cada vez mais pessoas vendo a apresentação eles começam a interagir um pouco também com o evento e isso é positivo para a gente também porque eles cobram eu percebo isso às vezes há uma cobrança nesse sentido por que que por que que não poderia ser assim por que que não poderia ser assado por que que a hora muitas vezes eu já ouvi o pessoal às vezes a gente é parado para tirar foto e o cara fala que horas vai ser o concurso aí pô no final do evento eu não consigo estar aqui podia ser agora no meio da tarde não então logo quando o evento abre nos horários melhores outra coisa está acontecendo muito aqui também Diego não sei se você já percebeu o excesso de eventos sabe está tendo evento em cima de evento evento pequeno em cima de evento evento, evento, evento evento chega uma hora que cansa entendeu você perde aquela questão de caramba daqui um mês vai ter um evento que legal vou me preparar caramba você tem evento todos na semana dois tipos de eventos todos na semana e aí você chega lá o negócio é meio que improvisado meio que sabe eu acho se organizar nesse sentido também eu acho que é importante é legal ter bastante evento mas assim não é excessivo entendi podia ter um pouco mais de valorização ali do evento em si trazer um pouco mais de estrutura é verdade aqui em Brasília eu vejo esses primeiros meses eu não consegui participar de muitos eventos porque a gente tem uma correria louca aqui no ateliê na vida aqui mas eu vejo no Instagram vejo você também participando acho que quase todo final de semana nesse primeiro semestre você estava quase em todos os eventos haja fôlego e muita energia para você conseguir vencer tantos porque não é fácil a gente é a gente é convidado muito para ser julgado e às vezes a gente nem pode porque coincide evento com outro e a gente tem que ficar se explicando mas é legal isso eu acho que é uma visibilidade boa e a gente está ali para contribuir é meu papel social também estar ali nesses eventos e impor a minha imagem a minha figura eu acho que isso é importante sim e o pessoal que é novo que está chegando agora o que eles geralmente falam para você principalmente quem está afim de começar a fazer o cosplay o que geralmente eles te perguntam ou então chega com algum pedido alguma dica alguma coisa o que eles geralmente interagem assim é muito legal eu sou apaixonado por aquelas pessoas que tem a humildade e a simplicidade de chegar perto da gente e conversar sobre isso e como a gente falou eu sou muito acessível e muito disponível para isso eu falo com ele o seguinte se hoje vocês acham que o Dr. Stein é um cosplay bom lá no começo ele não era a minha capa foi feita com um pano que eu tingi mais de oito vezes para ficar um tom parecido da capa do Dr. Stein então eu improvisei muito lá atrás é lógico que a gente vai aperfeiçoando mas o cosplay que a gente tem hoje é uma construção de dez anos e é uma evolução de dez anos assim como a gente evolui como pessoa a gente evolui como cosplay também então assim é muito comum no começo a gente a gente não tem a obrigação de acertar sempre a gente tem a obrigação a gente tem a obrigação mas a gente tem o dever de aprender sempre então eu acho muito legal isso hoje quando eu faço os meus adereços do Dr. Estranho eu fico surpreendido comigo mesmo com a minha evolução mas é natural isso eu já estou fazendo isso há dez anos então fazer um brancelete igual esse brancelete aqui ele fica idêntico e eu faço questão de ver quantas tiras as cores a forma então a gente se preocupa com isso de fazer algo muito parecido para ele ficar firme para ele ficar de couro então assim é algo que a gente vai trabalhando e isso não nasce da noite para o dia e isso é construção então assim eu sempre falo para as pessoas a questão não é ganhar concurso a questão é você se evoluir quando você vai lá e você tem esse trabalho reconhecido é legal mas para mim o melhor reconhecimento realmente é com o público é no evento entendeu é muito interessante isso e eu acho legal eu me divirto muito e sempre quando eu posso eu ajudo eu dou dicas eu falo eu converso é sempre disponível sempre que legal e tem muita gente cada vez mais pessoas cada evento pelo menos essa impressão que eu tenho sempre vem querendo ingressar no mundo cosplay eu sempre incentivo bastante quanto mais pessoas fazendo melhor e quanto mais fortalecido esse mercado melhor também porque a gente segue junto e todo mundo cresce junto sabe o que eu acho legal eu acho legal assim que é o mercado o mundo geek que é um mercado em alta eu meio que eu construí é um mercado maravilhoso e eu acho legal quando as pessoas emprestam o seu talento para que isso aconteça eu sempre tive um sonho quando saiu o filme do multiverso eu tinha um sonho que era fazer o Dead Strand só que eu sou muito exigente comigo mesmo muito perfeccionista eu não queria fazer qualquer Dead Strand eu queria fazer o Dead Strand e você é uma pessoa que colaborou é muito para a realização desse sonho que legal aquela asa aquele mecanismo todo que elevou o meu cosplay para um nível enorme entendeu e assim cara é a realização de um sonho você o Jacon lá de Fortaleza que fez a minha prótese várias pessoas o Cosmaker daqui que fez a minha roupa então assim sabe foi a realização de um sonho e isso é fantástico você realizar sonhos isso é muito importante que é isso que a gente leva da vida esse tipo de prazer esse tipo de realizações e eu quero que publicamente te agradecer eu já sou seu fã como Cosplay e agora como Cosmaker cara você faz a coisa acontecer de um nível absurdo parabéns e obrigado eu que agradeço a oportunidade muito elogio não sei nem como lidar com esses elogios mas muito obrigado eu que agradeço a oportunidade de trabalhar num projeto tão legal e pô é bom fazer parte é exatamente eu estou vendo as mãozinhas ali é bom fazer parte de projetos tão legais assim olha lá inclusive o bom é que eles já ficam na posição ali do manequim já fica pronto para pronto para a batalha olha aí o pessoal que que gosta de ver os detalhes né e tudo mais traje esse que eu traje que eu uso normalmente eu tenho cinco trajes do doutor estranho cara eu tenho que botar todos eles alinhados assim na sala todos eles eu tenho que ganhar na mega sena comprar uma casa eu poderia botar todos eu tenho aqui também deixa eu te mostrar aqui que legal aqui eu tenho alguns prêmios troféus que legal olha aí tá vendo o cosplay é premiado gente o cara não é fraco não viu e aqui muitos prêmios muitas coisas legais tem uma coleção aqui também grande de action figures que é minha paixão pô que legal e esse expositor é essencial né para não pegar poeira ninguém esbarrar ninguém eu já pego outro que não está cadendo o pessoal aqui está falando doutor estranho seu lindo um grande abraço do mago supremo olha aí o ong é uma pessoa que eu conheci aqui em Brasília e assim eu sempre sentia falta de ter alguém do meu universo né para poder estar junto viver esse sonho junto e eu lembro que eu conheci ele num evento acho que foi no festival do Japão lembro que eu entrei quando eu vi ele sabe quando você olha com uma pessoa e não é a primeira vez você vê você já acha que já conhece ela é irmão e já tem atividade com o ong foi assim eu conheci ele cara e a gente olhou para o outro gritou se abraçou e de lá para cá a gente é irmão em tudo é uma pessoa incrível a parte dele inteira faz cosplay a sogra a esposa as filhas então assim cara graças a Deus nesse mundo esse meio permite a gente conhecer pessoas que se não fosse o cosplay a gente não tinha essa oportunidade e o ong é um irmão que eu ganhei foi no anime summit que eu conheci o ong é o irmão que eu ganhei nesse meio é uma pessoa que eu amo de paixão como irmão é uma pessoa que contribui muito para o make cosplay é uma pessoa de um coração grande é uma pessoa fácil de lidar fácil de conviver é feliz de quem tem o privilégio de conviver com ele e eu tenho essa felicidade então assim é realmente incrível a gente conhece pessoas que realmente fazem a diferença na vida da gente sim eu já tive a oportunidade de conhecê-lo também nos eventos um abração o ong o cara é muito bom inclusive os cosplays são excelentes é muito bacana é incrível eu me sinto muito bem perto dele me sinto em família minha família toda fica em Minas só eu e meu companheiro com o Marcelo mas o ong quando eu estou perto eu me sinto em família é uma coisa assim absurda a confiança a liberdade o amor que eu tenho por ele é algo assim que acho que é de outra vida porque não tem cabimento é uma pessoa assim que eu tenho uma imensa consideração e admiração também que eu cago arrebento que legal o pessoal aqui está falando também a evolução a prática a humildade com o público o carisma nem tudo é pelo pódio mas pela visibilidade do crescimento do meio exatamente é o que a gente vem falando aí exatamente isso é isso mesmo tem uma pergunta aqui também como você enxerga o mercado como todo agora que está ascendendo na cultura geek em geral nesse sentido que a gente vem falando sobre o crescimento do cosplay dos eventos como um todo exatamente Diego quando eu comecei lá atrás quando eu comecei antes de eu ir na CCXP eu tinha vergonha de falar que eu gostava muito disso porque eu achava que eu era um estranho no mundo eu achava assim nossa o povo vai rir de mim o povo vai achar estranho um cara desse fica gostando de bonequinho fica gostando de super heróis até que eu fui na CCXP o dia que eu fui na CCXP que eu vi aquela multidão com o mesmo pensamento com o mesmo amor com o mesmo afinco cara que foi libertador para mim então assim é um mercado muito em alta hoje a geração que está chegando agora já acha o mercado pronto nós não nós construímos isso lá atrás com certeza tanto evento tanta onde ser nerd era uma vergonha antigamente é verdade hoje é orgulhoso você fala sou nerd ah que legal antigamente era uma vergonha ser nerd que é com cara tímido retraído muito curto mas com pouca interação com as pessoas hoje não hoje isso mudou então assim é muito legal é um mercado em ascensão é um mercado e outra não poderia ter tido uma outra época para a gente ser nerd cara porque esses 10 anos da Mário que a gente viu que a gente está vendo é inacreditável quem assistiu agora na verdade foi o Wolverine viu que é maravilhoso então não dá é tudo na melhor época de ser nerd nossa pois é a ascensão a gente está vivendo tudo isso é tão legal viver essa onda e eu sinto que nos anos 90 2000 a MTV trouxe começou a abrir essa parte nerd das pessoas trazendo coisas novas eu acompanhei muito a MTV na minha adolescência e logo em sequência veio aquela onda emo barra otaku também que eram os animes que chegavam com força nos anos 2000 e você vê em 2008 muito 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 ajudou muito sim e a partir dos anos 2008 2009 começaram esses eventos surgiram exatamente como não falar do Senhor dos Anéis que ajudou a forjar muita gente marcou marcou é um evento na cultura geek Star Wars Marvel Senhor dos Anéis e aí vai é incrível eu estou muito feliz que eu falo com um amigo meu que é fanático também o Douglas que é de Juiz de Fora a gente fala assim a gente está na melhor época de ser nerd porque o que a gente está vivendo nunca o que a gente viveu com os 10 anos da Marvel nunca mais vai viver e o que a gente está vivendo agora também é maravilhoso então assim eu fico muito feliz com tudo isso nossa eu lembro da primeira vez que os Vingadores foram exibidos no teaser na Comic Con você com certeza deve lembrar o pessoal vibrando e enlouquecida porque era como se fosse até hoje a sombra tem coisas que eu revejo é sombra à toa é sombra à toa tem cenas do Ultimato que eu vejo o Capitão com o Martero se eu vejo de novo é sombra de novo porque a emoção é muito forte a gente se pegou muito tempo e é apoteótico aquilo eu já fui duas vezes quero ir mais porque é apaixonante é muito bom que legal e agora recentemente na Comic Con do México teve esse anúncio do Robert Downey Jr que era o Homem de Ferro e aí o que você achou desse anúncio do jeito que foi feito também como foi feito foi apoteótico e nós que somos fãs dele a gente adorou ele voltar agora assim é importante a gente estar processando ainda como vai ser desvincular ele do Homem de Ferro e vincular ele no Doctor Doom apesar que nos quadrinhos existe essa transição dele para Doctor Doom também entendi num dos universos tem essa transição então a gente só está esperando de como a Marvel vai lidar com isso mas assim é expectativa a gente está acreditando muito na Marvel porque a Marvel está acertando muito agora ela teve uns probleminhas aí nesse meio tempo mas agora ela está acertando muito e assim a gente está acreditando muito pois é eu fiquei em dúvida como é que ia ser feita essa transição porque o pessoal ia olhar ele no cinema e ia pensar por que o Homem de Ferro está vestido desse jeito mas como você falou agora provavelmente eles vão fazer alguma coisa sobre o Universo Infinito vamos usar o arco do quadrinho porque existe um arco do quadrinho que tem essa transição eu acredito muito que a Marvel vai estar ligada nisso e vai usar porque no quadrinho ele faz a transição para a Doctor Who depois ele volta para o Homem de Ferro que é o que todo mundo quer que ele volte como Homem de Ferro então vamos aguardar aí os próximos capítulos Robert Dollar Jr é sempre bem-vindo tem que ser um universo que ele não morra e aí acontece alguma coisa provavelmente alguém fez alguma coisa com as joias do Infinito e ocasionou essa disruptura no universo que legal bom a gente vem se encaminhando para o final da live já passou uma hora já de conversa olha só que legal a gente quando tem um papo legal assim bacana com pessoas interessantes a gente nem vê passar eu queria saber nesse finalzinho de live o que você tem a dizer para o pessoal que está nesse mundo do cosplay quer fazer algum personagem quer continuar às vezes a pessoa está com medo de ingressar ou está um pouco desanimado em fazer um novo projeto o que você vem falar para essas pessoas aí deixar o seu recado no finalzinho dessa live eu acho assim igual eu te falei para ir para um evento você faz o que você quiser do jeito que você quiser e vá se divertir que eu acho que é o mais importante se você pensa ser um cosplay para participar de concurso para se profissionalizar para ficar mais competitivo é muito importante o que a gente chama de teatro é de estudar o personagem eu percebo eu já vi assim Diego várias pessoas bem caracterizadas muito bonita com a roupa na hora de apresentar faz uma dança com uma música do momento que não tem nada a ver com o personagem que quebra aquela magia que quebra a quarta parede aí quem é fã do personagem fica decepcionado entendeu então assim tomar muito cuidado com isso para quem quer se profissionalizar então assim estudo o personagem ver as características dele ver a característica da roupa roupa não é só cor é textura né senão você fica parecendo com fantasia de carnaval quando você usa uma roupa muito brilhante para um personagem que é mais rústico isso gente eu estou falando para quem quer se profissionalizar para quem vai para o evento usa o que quiser do jeito que quiser né tudo é válido mas quando você vai se profissionalizar então assim preocupa-se com cor com textura com tipo de tecido é eu por exemplo quando eu fiz o Dead Stranger essa roupa aqui ó eu fiz ela depois eu fui estragá-la toda sujei ela com terra passei lixa nela porque era uma roupa envelhecida não dá para parecer uma roupa de carnaval novinha né sujei manchei então assim cuidar com esses detalhes que eu acho que é importante isso é uma coisa que eu gostaria de falar tem outra coisa também que eu acho que é mais importante ainda a gente vive numa sociedade hoje que é muito fluida é tudo muito supérfluo e tudo muito rápido e as pessoas estão perdendo o contato mais importante que é o contato com as pessoas as pessoas preferem sem ficar um bate-papo um WhatsApp que é conversar com outras pessoas então a gente está perdendo com isso na sociedade a gentileza o respeito e a humanidade quando a gente vai primeiro cosplay a gente vive um sonho a gente vive num universo ali dentro um universo paralelo um universo que você pode ser quem você quiser o herói que você quer e o personagem que você quer então assim por que não fazer também ali dentro um mundo melhor né com mais respeito com mais gentileza sabe com menos competitividade não desejar mal para os outros mesmo em concurso quando eu participe em concurso eu torço para que o outro seja bom seja até melhor né não existe satisfação eu já participei de concurso com o Diego o Diego foi o primeiro eu fiquei em segundo foi a maior satisfação porque o cara é muito bom entendeu então assim muito obrigado é então assim a gente tem que ter esse olhar sabe de menos egoísta e mais saudável eu acho que a gente tem que ser mais saudável principalmente no meio cosplay sabe então assim eu acho que é muito legal isso algumas etiquetas sabe por favor obrigado com licença elogiar tem gente que te acha legal mas não te elogia não chega e pede você e te elogia né tem pessoas que morrem e você não fala e pede a oportunidade a gente fica sem saber se tá aguardando ou não poxa cara chega e fala né a gente teve um caso aí eu tive um caso aí o ano passado que é um caso bem cruel e muito triste de um amigo cosplay tinha comprado o ingresso da CCXP pra novembro quando chegou em setembro e outubro ele teve uma dor aqui na e foi ver a dor quando ele foi ver já tava com câncer avançado e faleceu e ele com o ingresso da CCXP ele não foi e quantas pessoas que gostavam dele não falou pra ele quantas pessoas que achavam o trabalho dele legal e não elogiaram ele quantas pessoas não tiraram foto com ele que falavam assim nossa ninguém vai tirar foto comigo será que o meu conspeito tá ruim e um monte de gente querendo tirar foto então assim cara permita-se sabe chega conversa fala faz amizade elogia eu acho muito legal você elogiar os outros porque é uma generosidade isso né e volta pra você né tem muita gente que fala a dignidade é legal é simpático eu sou o que eu sou e a simpatia e aquela frase que gentileza gera gentileza é a pura verdade então assim vamos fazer nosso mundo melhor mas vamos ser nós a mudança no mundo que a gente quer ver melhor né eu acho que isso é muito importante pô com certeza e faça das suas palavras as minhas também porque o assino embaixo é é muito legal essa essa visão né de que todo mundo tem que estar unido pra fazer a coisa andar e ir pra frente de uma maneira saudável e crescer da melhor forma possível né e pô que pena né essa isso que aconteceu com o colega aí do ramo do cosplay né muito triste né a gente imaginar que esse tipo de coisa né a gente nunca imagina que pode acontecer principalmente perto da gente a vida é um sopro cara a vida é um sopro pra mim a turma todo mundo é um sopro nós somos muito passageiros desse mundo pra ficar se apegando a coisas que não levam a nada então por isso que eu falo esse evento foi feito pra gente se divertir pra gente trocar energia trocar foto eu vejo outros construídos eu fico doido pra tirar foto também eu falo eu elogio eu gosto fazer amizade nada melhor que fazer amizade então cara é pra isso com certeza vamos todos crescer juntos como uma comunidade e uma comunidade feliz saudável e aproveitando o processo nesse meio artístico e super super cheio de oportunidades né bom muito obrigado mais uma vez aí por ter aceito o nosso convite você é uma pessoa incrível sempre com um trabalho impecável muitos elogios pra vocês muitas vitórias ainda virão tenho certeza disso e quem sabe aí até fazer uma participação nos filmes da Marvel imaginou? ia ser ia ser impressionante hein? bom eu agradeço bastante aí a participação queria agradecer todo mundo que nos assistiu aí muita gente interagindo muita gente mandando mensagem positiva agradecendo bastante o pessoal aí falando que tem usa nosso nosso bate-papo aqui como motivação então tem muito a agradecer então assim é muito legal né a gente vem trazendo sempre pessoas incríveis artistas incríveis pra conversar com a gente aqui no nosso bate-papo sempre uma horinha aí mais uma vez eu agradeço e até a próxima a gente vem ainda vai se encontrar nos próximos eventos nas próximas lives e quem sabe nos próximos projetos e é isso né muito projeto pra fazer junto pode ter certeza disso eu também quero agradecer todo mundo tem amigos meus de Lavras o Ricardo muita gente que tá aí nos assistindo amigos que são pra vida né e quando um amigo de verdade nem precisa ter muito contato nem tá falando todo dia não tá aqui no coração e sempre a gente vê o nome ou vê aquela pessoa a emoção de amizade continua mesmo então assim agradeço todas as pessoas que tem um carinho especial por mim eu sei que são muitas agradeço aos meus amigos agradeço ao Long por ser meu amigo e irmão aqui em Brasília agradeço a você por ser um parceiro interessante no sentido de inteligente criativo é muito legal te conhecer é muito legal conversar com você é muito legal conviver com você e admirar seu trabalho e tantos outros gostei que a gente convive o Rania que é uma pessoa muito legal também que eu conheci aqui em Brasília o Luiz né da agência muitos muitas pessoas incríveis aqui né muitas pessoas assim não dá pra falar de todos mas assim cara é é a Lailama fala que felicidade é estar onde você quer com quem você quer e fazer o que você quer na comunidade por isso eu sou muito feliz muito obrigado a todo mundo que legal muito obrigado mais uma vez e até a próxima sempre lembrando que as lives são de segunda quarta e sexta às 19 horas então tá tchau até mais tchau olhei hehehe Obrigado.